Tengo que cuidar do carinho, oito caprichos, já não suprou tanto Tengo que cuidar do carinho, oito caprichos, já não suprou HWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.wswwwwhw feature 6 rs4105 Al irgendwann que foi sucedido do carinho, ouvo esta ferrada límite com cicatriz, oito caprichos, já não suprou Oi, tu caprichos, já é sufrido tanto De onde é que eu penso que te dá um carinho Oi, tu caprichos, já é sufrido tanto E o vento se vê da noite, é que a partir E o vento nunca o dolor e o dolorará E o vento é sube e desabatear E o vento é sufrido tanto E o vento é que eu penso que te dá um carinho Oi, tu caprichos, já é sufrido tanto E o vento é que eu penso que te dá um carinho Oi, tu caprichos, já é sufrido tanto Oi, tu caprichos, já é sufrido tanto E o vento é que eu penso que te dá um carinho Oi, tu caprichos, já é sufrido tanto E o vento é que eu penso que te dá um carinho Oi, tu caprichos, já é sufrido tanto Oi, tu caprichos, já é sufrido tanto E o vento é que eu penso que te dá um carinho Oi, tu caprichos, já é sufrido tanto E o vento é que eu penso que te dá um carinho Oi, tu caprichos, já é sufrido tanto